Hoje eu preciso dar uma arrumada no meu carro, né? Meu carro ele tá todo sujo, vou ter que limpar ele, fazer algumas coisas E eu espero que o Pogna apareça aqui e comece a fazer todozinho aqui pelas áreas, entendeu Pog? Entendeu, né garoto? Você entendeu? Precisa ficar quietinho aí, nunca em seu cantinho, né? Opa, tem alguém me ligando? Quem será que tá me ligando? Deixa eu atender aqui Alô? Ah, que foi? Nossa, mas Alex, você tá bem? Você parece que tá sem alma Pera aí, fala devagar que eu não tô entendendo Mas eu tô falando devagar, o que é que eu falo? Amigo, aconteceu alguma coisa? Você tá bem mesmo? Aconteceu, é que tipo assim, sabe? Eu e a PM tava lavando aqui, sem querer eu e ela escorregou E nisso, a gente perdeu tudo, as emoções Emoções? Tá bom, eu tô indo pra tua casa aí Tá, tá, tá Ok, ok, ok Ele desliguei aqui Esse que tinha perdido emoções? Tá, tá, tá Eu vou lá pra casa dele pra ver o que ele quer E ver se isso é verídico, né? Ele tava falando meio, tipo Ah, eu tô com essa emoção Tá, vamos lá ver como que eles estão É, tô chegando aqui na casa E eu espero que não seja tão ruim assim Não seja tão fatal Ô, de casa Alex, atende a porta Nossa 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 Você tá aparecendo uma TV de tubo de 1990 Gente Nossa, Pai Vocês estão bem sem emoção, hein? Um pouco Você tá muito colorido Vocês estão muito Muitos pálidos Parece que, sei lá, voltaram em 1930 Tá bom, vocês estão em emoção Sem emoção E o Alex, ele não tá bem, não? Tadinho Ele tá até com o biquinho Ele perdeu a fala O gato comeu a língua Tá bom, então vocês precisam encontrar a emoção de vocês, né? Uhum Mas peraí, como é que é? Vocês estavam fazendo o quê? Deixa eu entender melhor A gente tava lavando o quintal A gente veio aqui A Pemes caiu Eu caí logo atrás Vocês escorregarem E as emoções saíram andando assim? É, e foi embora É, muito sem graça Tá bom, tá bom Eu vou dar um jeito Gente, olha só Eu vou dar um jeito de pegar todas as suas emoções E... Eu vou tá lá deitado Tá bom Só não tentando nada demais, tá? Tá bom Ok Eu preciso dar um jeito de capturar essas emoções Agora eu preciso encontrar uma arma Tipo um... Talvez um... Qual que é o nome daquele treco? Qual que é o nome? Aquele treco que quando você vai limpar E vai... Aspirador de pó Isso Eu preciso de um tipo um aspirador de pó Agora onde eu vou arrumar um aspirador de pó Pra pegar todas essas emoções Ah, eu tenho uma na minha garagem Lá em cima Isso Na garagem onde tem aquela passagem secreta Vamos lá pegar aquele treco E eu vou dar um jeito de... Capturar essas emoções, né? O problema é encontrar aquela... Aquelas emoções Sei lá o que Sei lá o que É, se eu não me engano Eu deixei aquele treco bem aqui em cima Ah Deixa eu pegar aqui Pronto Peguei E pronto Já tá bem aqui Vamos guardar ela aqui Beleza, beleza E também aproveitei e coloquei uma dessas... Dessas... Ah... Como é o nome? Ah... Tem que... Tem que... Tem que... Agora sim Tá melhor Ah! Ih! Tá pegando... Tá tacando fogo em tudo Que isso? É uma missão do Alex Eu percebi Ai, é uma missão do Alex Tá horrível Tá péssima Oh! Tá tacando fogo em tudo Testinha Ai, tá tudo Nossa Gente, lá Eu preciso de capturar essa emoção Preciso de caçar ela Preciso de caçar ela Tá, mas como que liga esse treco? Ele tá colocando fogo em tudo Agora sim Tá bonito Ah, eu não sei como que liga Será que é só eu Clicar e usar esse treco aqui? Pera aí Ah, cadê essa emoção? Tá, eu só preciso clicar nesse treco aqui, né? Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Cadê a emoçãozinha? Cadê? Pra onde ela foi? Ela subiu? Oh, emoção de fogo É a raiva do Alex Olha, ninguém suporta a raiva Sim Cozinha toda Ah! Fla de tudo Dá mais um pouco Ondeio tudo Quer saber? Hora de capturar esse treco Não tô gostando nada disso Vem cá Ah, tem um raiva Ai Hora de capturar Ué, pra onde ele foi? Sumiu Uh, 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 uh Isso Agora eu só preciso quebrar ela E guardar ela aqui Pronto Isso, guardei Vou te ver, te ver, te ver E pronto Ai, ela apareceu ali Guarda ela aqui Perfeito Ela tá bem aqui no meu frasco Entendi, entendi Da hora, da hora Beleza Agora eu preciso encontrar mais Agora eu tenho que ser um caçador de emoções Isso, isso, isso Vamos ir atrás de mais algumas Principalmente a emoção do Alex O Alex, ele tem bastante emoções, né? Percebeu isso Tá, pra esquerda, pra direita Nenhuma por aqui Ai, eu amo tudo Eu amo todas Eu sou tão feliz Tô tão Oh, que fofinha Ai, eu quero uma flor pra você Olha que coisa mais linda Ai, eu quero tanto uma florzinha Ai, uma florzinha Eu quero entregar uma flor pro Alex Não, mas eu quero entregar uma flor pra Mika Não, pro Pedro Por quê? Ela tá tentando entregar a flor pra todo mundo Ai, eu quero muito Eu quero muito Vamos dar o jeito de capturar ela Vai Ai Foi Consegui Deu jeito, deu jeito Beleza, tranquilo Aí, isso Consegui capturar essa também Beleza Agora a gente precisa encontrar mais flores Flores não É emoções Ahm Já sei A emoção da tristeza Seria fácil de encontrar Ela tá te chorando por aí, né O problema é encontrar essas emoções Deixa eu ver Ah, essa emoção Ai, porque eu posso Essa emoção Eu conheço bem do Alex Essa emoção Ele tem o tempo todo Cadê essa emoção? Ai, ele ali Encontrei, encontrei Tá por ali, gente Vem ali Vamos, vamos Ah, não Aqui não Aqui não Aqui não é tão confortável Aí, vem cá Vem cá, vem cá Cadê? Tá ali Ah, acho que domina essa graminha Que é tão A gente tem que esperar ele ficar paradinho Deitadinho Pra gente capturar essa emoção Porque essa emoção Essa pega Parou Agora eu te capturar Vai Três Dois Um E Pronto He-he Peguei a emoção Beleza Vamos pegar mais uma Perfeito Vamos guardar aqui Guardei Agora Vamos pra próxima Eu só preciso encontrar A próxima As emoções Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ter o cheiro Tá, você tem que ser um Eu pego uma coisa ali A vida é tão triste Ai, emoção da Pimps De tristeza Pimps Não fica triste não Tadinha Tadinha Tá, eu vou capturar logo ela Que eu tenho muita dó Da Pimps assim Captura Agora eu só preciso pegar Essa daqui E Pronto Peguei Aí, super feito Deixa eu ver Já tô começando Não, ainda não foram pra mim Eu preciso depositar ainda Dentro do meu jarro Eu só tô com duas do Alex Tá, beleza A gente precisa encontrar Mais emoções Hum, essa máquina aqui Ela é boa Só que eu vou Iiiiiiii Ah, essa emoção Eu gosto, Alex Agora sim Ô, emoçãozinha do Alex Vem cá Ah, emoçãozinha Emozinha do Alex Que emoçãozinha do Alex É, toma lá Com você Alegria Não ligo Oi, licença Dá licença Ô, alegria Então, eu tô precisando de um dinheiro Você tem que olhar pra lindar Vou falar uma coisa com o Pac Ai, Pac Que Deus Que coisa a linda Oh, menino Menino linda Volta aqui Ah, eu errei Eu errei Ah, pegou de raspão Vou pegar mais uma Hihihi Peguei agora a emoção da alegria Agora eu acho que já dá pra gente Começar a colocar Olha, já apareceu várias emoções aqui No meu jarro Já tem algumas Né, a da tristeza Tá muito alto Tá muito alto Tá muito alto Tá muito alto Tá bom Será interessante Mas tem um cachorro ali Tem um está ali Cadê ela? Cadê ela? Tô com medo Eu tô com medo Atrás Aí Medo, 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 medo Medo, medo, medo Atrás? Eu acho que eu sou cego Não enxergo Oh, seria interessante Aparecer esse várias de uma vez Ai, eu consigo me capturar De medo Ah, essa emoção aqui É da Pines de medo Garotinha Eu vou dar um jeito de capturar Pode ficar quietinha Aí, perfeito Foi Tá Aí, deixa eu pegar ela aqui E pronto Aí, peguei, peguei Mais uma Ah, aproveita Alex, Alex, vem cá Alex, viu Olha, olha A Pines aqui Ela disse É tudo lindo Ministrozinho Tá lindo, sabia, menino? Ah, muito obrigado, moço Você tá bonito Ah, nossa Para com isso que eu fico com vergonha Eu para, para Esse aspirador tão lindo Esse aspirador Ah, você quer saber para o que é? É para isso daqui, olha Mais uma emoção do Alex Valeu Peguei mais uma Agora a gente precisa de mais nove, né? Eu tenho mais nove Beleza Agora a gente precisa encontrar Mais alguma da Pines Nossa, ela tá na sala com preguiça Aqui Ah, tá com sono Oi, preguiçinha Nossa, tá saindo até gota ali De tanta preguiça que ela tá Nossa, que preguiça Que preguiça Tá bom Eu vou capturar logo ela Que ela tá paradinha É bem mais fácil de encontrar Opa, eu vi uma emoção do Alex Uma impressão minha Pera Tava ali Deixa essa daqui paradinha por enquanto Que depois eu pego outra Cadê? Eu vi uma emoção do Alex Vem na esquerda Ah, não Não tem pressão Tá, vamos pegar essa daqui Logo de uma vez Aproveitar Pronto Vamos pegar essa daqui Aí Foi Mais um Mais um Mais um do Alex Mais um do Alex Mais um do Alex Mais um do Alex Não, mas de força Olha Ah, a Pines apareceu aqui Em cima do meu jarro Que legal Tá, cadê ele Pra onde ele foi? Ele foi pra direita ou pra esquerda? Um sofá Não pode me cortar Não pode Sofá pode Sofá pode Sofá pode Eu vou te proteger Se você chegar perto de mim A escada Eu vou escorregar Vamos capturar logo ele Não, eu Acertei, acertei Foi bom, foi bom Beleza Peguei mais uma emoçãozinha Tá, agora do Alex Eu acho que acabou todas Já foram A de preguiça A de alegria A de raiva Eu tô feliz Eu tô muito feliz Nossa, duas de uma vez Duas de uma vez Ai, pera Eu não sei pra quem eu for Se eu vou pra esquerda ou pra direita Não, não se para Oi, moço Brinca comigo Brinca comigo Tá bom, eu brinco com você Nossa, é difícil acertar Essa daqui Essa daqui é bem difícil Não, não acertou Deixa eu guardar Essas outras emoções aqui Beleza Cadê? Olê Ô garotinha Fica parado Vou usar isso aqui Olê Que difícil acertar Ai, a alegria É mais difícil Essa pé Que ela não para quieto Ha, ha Cora aí Vai, pronto Funcionou Vamos pegar ela e Pronto, peguei Isso Eu acho que é melhor Eu ficar sozinho Ai, eu acho que é melhor Eu ficar sozinho Desculpa Se eu fiz alguma coisa Pra você Você nasceu Sabia? Foi mal Desculpa Eu nasci Tá bom, tá bom Eu vou fazer você Eu não queria ter Tá tido Aí, capturei Mais uma emoção do Alex Ó, já tá acabando Gente Agora, deixa eu ver Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Seis emoções do Alex, né? Eu acho que foram todas Acho que foi Se tiver faltando alguma Eu não faço ideia Mas eu preciso capturar Neste jarro E depois entregar pra eles Ai, que raiva Nossa Esse daqui Eu vou fazer Eu preciso explodir A casa de todo Não, não, não Não, não Explodir a casa de nada Explodir a casa de estamos Não, não, não Essa aqui eu tenho que dar O jeito que eu vou dar rápido Ai, eu acho que foi Não, errei Quer vir pra briga? Quer vir pra briga? Vem pro fight 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 comigo Vem pro fight comigo Vem pro fight comigo Se tiver faltando alguma coisa Eu acho que eles vão ficar Vão ficar umas feras comigo Eu acho que foram Todas as emoções Vamos agora Entregar lá pro Alex Com o Alex Ele vai amar A pimp Também vai amar Será que vai funcionar? Eu tenho só mais uma Carga dessa arma aqui Pra gente utilizar E entregar pra eles As emoções Cadê eles? Será que eles estão em casa? Vou bater aqui na porta Hum Ô de casa Ô de casa Tem alguém aí? Não Foi Então Tá vendo aqui No meu bolso? Tá vendo aqui No meu bolso? Então Eu dei o jeito de pegar É gente Vocês vão ter que ficar paradinho Tá bom? Porque eu acho que vocês Vão voltar ao normal Tá ok? Sério? Então por favor Fica um paradinho Que eu vou usar o poder Em 3 2 De 1 Vai! Eita Voltou ao normal? Voltou ao normal Voltou ao normal Gente Então eu vou indo Tá bom? Obrigada Estazinho De nada De agradecer Tá bom Pera Pera Aqui ó Pra você É uma recompensa Pode ficar Obrigado 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 Tá bom? Muito obrigado Gente Olha Vê se não Não dá um jeito de Sei lá De escorregar Tá bom? O Alex caiu da escada Brincadeira Ah é Você não ouse fazer isso Eu não vou atrair Essas emoções Dá trabalho Tá bom? Tchau Verade Lavar o quintal Tá bom Não lava o quintal E não escorrega Pelo amor de Deus Não faz isso Deu trabalho Atrás dessas emoções Tá? Agora eles que se viram Eu não vou ficar atrás De capturar essas emoções Tudo aí não Não vou Não vou Não vou Vou ficar sem emoção agora Ah não quero saber O bom que eu ganhei Uma maleta aqui Cheia de dinheiro Nossa senhora Nossa senhora Tchau 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 Tchau